E aí galera, sejam bem-vindos a mais um tutorial, nesse tutorial aqui a gente vai fazer um overview sobre o Massive X que acabou de ser lançado, ainda não existe nem o manual oficial deles da Native Instruments sobre o Massive X, então eu vou falar das minhas primeiras impressões aqui eu adquiri esse VST ontem e tem muitas coisas legais nessa nova versão então ele é muito, muito, muito diferente do Massive normal tem muita coisa, algumas coisas parecidas, mas muitas diferentes vou falar de coisas que eu achei muito positivas, algumas coisas não tão positivas assim mas eu gostei bastante do Massive, ele tem uma interface bem diferente talvez eles tenham conseguido simplificar um pouco mais esse VST a aparência dele intimida menos, eu acho que ela tá mais atraente ela é toda cinza, não é muito colorida, não é muito futurista ela tem cara mais de um cintezinho analógico, 2D mesmo não tem aquela coisa muito 3D, digital, sabe, futurista não tem muito disso, mas o somzão dele é muito massa então vamos começar aqui, ainda não dominei 100% de todas as funcionalidades até mesmo porque não tem nem o manual deles ainda publicado quando eu tiver o manual, beleza, eu leio, domino tudo, conto pra vocês os outros detalhezinhos aqui começando pela parte de cima aqui, a gente tem os macros o que que são os macros? os macros são... lembra que no... deixa eu ver se eu abro um outro Massive aqui olha como ele era feio então a gente tinha os macros aqui, 8 macros agora a gente tem 16 macros aqui em cima e esses caras eu posso pegar e colocar pra modular diversos parâmetros a sacada do macro é que eu coloco um macro pra modular várias coisas ao mesmo tempo e quando eu abro o macro ele tá alterando todos os parâmetros ao mesmo tempo como se eu tivesse com a mão em todos os nobezinhos aqui alterando todos os nobes então o macro é bem legal, assim, eu utilizo muito no Serum os macros eu acho bem útil, assim, pra algumas coisas pra fazer uns efeitos malucos esse aqui é o timbrinho inicial dele então aqui a gente tem os macros aqui em cima a seção de presets ele tem vários presets novos tem muitos presets aqui bastante coisa, bastante coisa legal depois a gente dá uma passeada nos presets e aí ele tem os osciladores o Massive X, ele tem dois osciladores de wavetable então eu tenho aqui tudo que tem um tracinho embaixo tá vendo? é uma coisa que eu posso clicar e ele vai descer um menuzinho então nesse primeiro oscilador aqui, ó, se concentra nessa parte aqui agora esse aqui é o oscilador número 1 ele tem só dois aqui tá a minha onda, então, sim, traz só o SQ conforme eu mudo aqui arrastando pra cima e pra baixo ele muda a posição da minha wavetable um ponto negativo que eu achei aqui é que isso aqui poderia ser mais poderia ser mais detalhado como o do Serum, por exemplo a gente vê melhor a wavetable sei lá, ok, mas tudo bem não tem problema também e a gente não edita muito essa wavetable não importa as nossas wavetables não é possível importar as suas próprias wavetables pro Massive muita gente acha isso ruim na minha opinião não é ruim porque, sei lá, eu nunca gosto de importar minhas próprias wavetables pro VST eu acho que ele já tem as wavetables dele eu uso as que vem com ele e eu não gosto de ficar importando as minhas tem gente que importa wavetable do Massive no Serum eu sei lá, cara se é pra usar no Massive, eu uso no Massive então ondinha Sol Sine, desculpa Triangle Sol e Square aqui eu posso mudar o Pitch desci uma oitava aqui o volume que já tá configurado pra um macro aqui tem algumas coisas que já estão configuradas pros macros até o oito já tem coisa aqui aqui tem um Fine Tune não sei qual que é a diferença do de cima e de baixo qual é a diferença entre eles beleza e aí eu tenho várias wavetables legais aqui aqui eu tenho as categorias e dentro de cada categoria tem várias então, cara bem legal pra gente brincar nisso aqui tá tendo festa aqui no prédio tá uma barulheira e aí aqui a gente tem os modes lembra do aqui a gente tinha o Spectrum bend mais, bend mais menos o bend e o formant no Serum isso é chamado de warp mode a gente tem vários no Serum agora aqui eles inseriram vários novos temos ó tem o Standard e cada um desses modos aqui ele tem dois controles do próprio modo quando eu dou dois cliques ele volta pra posição normal então eu venho aqui bend esse é o bend mais menos ele me dá um filtrinho no próprio oscilador ou sei lá esse aqui é novo total, né Gorilla que porra é essa lembra um pouco daquela desse phase modulation que tinha aqui que não tem mais então esse Gorilla é uma novidade também aliás vários aqui, né então tem vários modos Mirror esse aqui tem no Serum e dentro de cada um deles eu tenho sub-opções tem o King o Kang e o Kong e ainda tem sub-sub-sub opções aqui beleza oscilador 2 mais ou menos a mesma coisa e aí a gente tem um Noise Oscillator aqui eu posso escolher muitas noises aqui várias várias noises tem umas bem legais até tipo cadê Gas vamos abaixar o volume aqui aqui é o volume então Olha que legal. Muita coisa, né? Posso alterar o PID. Tem que abrir o volume. Misturar duas. Somzão bruto. E aí aqui eu tenho os filtros. F aqui é filtro. Eu tenho várias categorias de filtros aqui. No Massive X eu só tenho um filtro. No Massive eu tinha dois. Só que aqui ele me dá muito mais filtros. Na verdade eu só usava um mesmo na maioria das vezes. Então, por exemplo, Monarch. Ele imita o do synth Monarch. Coisa mais análoga. E aí aqui eu tenho as categorias dentro desse aqui. Então Low Pass 4, Low Pass 2, Bend Pass. Ou, sei lá. Vamos ver um... Groyan. Scanner. São filtros diferentes aí. Esse Cric. Lembra um pouco o Scream. Ele tem vários picos. Analogão aqui é legal. Então, aqui é a sessão de filtro. Então, o som é gerado aqui nos osciladores. O Noise não deixa de ser um oscilador. Passa pelo filtro. Aqui eu tenho os Insert Effects. São os efeitos que eu posso colocar. 1, 2 e 3. A, B e C. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma distorção. Ou... Sei lá. Um... Freak Shifter. beat crusher. Beat crusher. Esse aqui acho que é uma alteração de fase. Ah, eu posso colocar um oscilador também Um terceiro oscilador aqui Se eu quiser fazer um sub Alguma coisa assim Usar três osciladores Anima, não sei o que é isso Pitch Deixa off Aqui o amp, né, normal E aqui eu tenho os stereo effects Que são, por exemplo, o delay Feedback Aí eu posso alterar aqui É isso Ah, garoto Posso deixar o tempo Sem ser stereo Se eu não sei o que é Cross feedback Agora, será que não tem Notas pontuadas E nem triplet? Triplet tem porque é o 24, né Agora, nota pontuada não tem Que é um pra oito D Não sei se tem Aí aqui eu poderia colocar um reverb Que dizem que é muito bom Esse reverb dele Cadê o reverb? E é sinistrão mesmo, hein? Ó Ó Muito feedback Posso colocar até 3 De repente Aí fica muito reverb também Ah, eu tenho um FM no filtro também Beleza, então essa sessão aqui está ok Aí a gente vem aqui para baixo Aqui é a sessão basicamente de modulações Começando pelos envelopes São os 3 envelopes que eu tenho O primeiro envelope é o envelope de amplitude Que é o envelope normal de amplitude Aí o segundo Eu tenho um envelope de modulação Que eu posso colocar ele Para modular qualquer coisa Quando eu clico aqui Aparece um monte de quadradinho Onde tem quadradinho Eu posso colocar o meu envelope Eu posso colocar essa modulação aqui Para modular o game Então eu posso colocar ele, por exemplo, no filtro Aí eu vou fechar o meu filtro Clico aqui e abro Como era no massive antes E aqui então eu tenho o ataque O decay O sustain aqui em cima E o release Agora Eu fiquei que nem bobo esperando isso aqui Alterar conforme eu fosse mexendo aqui Mas não, ele não mexe É só uma figura idiota que tem aqui Que ele não mostra Ele mostra aqui O ataque, o hold O decay, sustain e release Beleza Foda-se, né? Eu queria ver isso aqui sendo alterado Conforme eu mexesse no negócio aqui Eu não sei se ele quis dar uma cara mais Antiga, mais análoga Sei lá Acho que não era necessário Podia mudar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, velho Vamos atualizar aí Nas próximas Ah, eu pus o 1 Não o 2 Quero o 1 Quero o 2 Agora sim Envelopes, então Aí eu tenho aqui Os LFOs Muito malucos Os LFOs LFO normal aqui Mais ou menos como era no outro Mas de uma configuração diferente E um random LFO Um LFO totalmente aleatório aqui Pra gente zoar bastante E aí a gente tem os steppers aqui Deixa eu tirar esse aqui O que são os steppers? No outro message a gente tinha stepper E stepper, stepper, stepper Performer e stepper Basicamente a gente cria aqui Vou deixar em 4x4 Eu posso pegar e criar Por exemplo Crio os meus desenhos aqui E pego esse cara E coloco pra modular Por exemplo O O volume Eu posso alterar a grade Aqui eu posso selecionar todos E eu posso aplicar essa função de stretch Aqui ó Aqui é bem legal E eu posso aplicar essa função de stretch Então Eu posso aplicar essa função de stretch E aí 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 Vou pegar aqui um... Elevou... 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 E ainda tem a parte de routing aqui Que é uma coisa mais de síntese modular Eu posso pegar Antes tinha isso bem primitivo no outro Massive Eu acho que é tema para um vídeo separado Somente sobre isso Até mesmo porque eu preciso familiarizar um pouco mais Mas eu tenho aqui oscilador 1 e 2 Para quem que eu vou mandar? Estou mandando eles para o filtro aqui O filtro vai mandar para o B e para o C Que são os efeitos aqui B e C estão desligados Não tem nada Se eu colocar alguma coisa aqui vai aparecer Por exemplo, se eu colocar um Anima aqui Ele vai aparecer Anima E aí vai mandar para os efeitos estéreo Que vão para a saída Aqui é o Output Então eu posso reconfigurar como eu quiser Isso aqui Se eu quiser colocar o filtro Cadê o filtro? Depois de todo mundo Eu posso Dar dois cliques aqui E aí muda tudo Posso colocar ele De repente Opa Ficou sem conexão Aqui Esse roteamento aqui Muda tudo Uma coisa um pouco mais avançada E aí aqui a gente tem voice Mais ou menos como era no No massive antigo Tem um legato aqui Esse glide aqui é bem legal Quando a gente Para juntar uma nota na outra Bom, então basicamente é isso Eu gostei bastante desse massive aqui Preciso me familiarizar Um pouco mais com ele Eu não gostei de algumas coisas Por exemplo Questão dos envelopes aqui Acho que isso aqui poderia Alterar Ter uma representação visual melhor Mas estou feliz com os timbrões das ondas aqui Várias ondas diferentes Os efeitos são bem legais A gente tem vários e vários efeitos aqui Vários e vários filtros Isso aqui faz uma diferença brutal Filtros de qualidade Muitas noises diferentes aqui E eu acho que sim É um VST que Não sei se ele vai assim Roubar o mercado do Serum Mas ele veio para revolucionar novamente Como foi o primeiro massive Daqui a pouco vai começar a surgir muita coisa sobre ele Muitos bancos de presets Várias descobertas Vários artistas utilizando E aí ele começa a ficar mais habitual Por enquanto tudo muito novo ainda E obviamente eles vão fazer atualizações Então pode ser que com os pedidos da galera Eles comecem a melhorar algumas coisas aí Que a galera está achando meio ruim Mas então é isso Espero que você tenha curtido esse tutorial Não deixa de se inscrever no canal E tamo junto Não deixa de se inscrever no canal Obrigado.